Hum, as eleições 2022 estão chegando e tem muitos famosos, bom, que serão candidatos. Já preparou o seu título? Sim? Não? Vai votar neles? Eu quero saber, mas eu vou te contar onde, quando, por onde eles serão candidatos. Curte, comenta, foco social começando. Oi gente, curte o vídeo, vamos lá. Já sabe quem serão os candidatos famosos? Silmara Miranda foi dançarina do El Chan, ao lado do Jacaré, e hoje é policial rodoviária federal. Ela vai ser deputada por Santa Catarina. Vai ganhar? Netinho, cantor de Axé, ou Mila, vai ser candidato a deputado federal pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, lá na Bahia. Será que os baianos vão votar? Você é baiano, eu quero saber. Quero saber também se você, baiano, vai votar em Igor Canário, cantor de Axé, cantor de Arrocha. Mais uma vez, é candidato a deputado federal pelo União BR da Bahia. Tem também nessa história outra cantora. Acho que vai ser Pepe, dizem que vai ser Neném. Vai ser candidato a deputado estadual pelo PROS em São Paulo. Elas já tentaram algumas vezes em outras eleições. Tem também nessa lista uma funkeira, MC Carol. Ela é filiada ao PCdoB e vai ser candidata, mais uma vez, a deputada federal. Dizem que vai vir muita polêmica por aí. Tem também nessa lista, olha só, o cantor Amado Batista, que por enquanto não decidiu se será candidato a deputado federal por Goiás no PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Você, goiano, vai votar em Amado Batista? Ele é nordestino, mas mora em São Paulo há muitos anos. Frank Aguiar será candidato a deputado federal pelo PRP 10 por São Paulo. Você de São Paulo, votaria no Frank Aguiar, sim ou não? Quem também está no estádio de São Paulo pode votar para senador pelo Republicanos no cantor Renner, que faz dupla com o Rick. Bom, será que essa feiticeira, esse feitiço vai surgir nas eleições? Gustavo Lima foi convidado pelo PSC, o Partido Social Cristão, para ser candidato a senador por Goiás. Dizem que ele está afiliado, mas que talvez não será candidato. E aí, votaria? Tem também nessa lista os esportistas. O Maurício Souza, aquele cara polêmico da homofobia no vôlei. Ele vai ser candidato a deputado federal pelo PL em Minas Gerais. Tem também nos esportes, Joel Santana, que foi técnico de vários clubes e seleções, aqui no Brasil e fora. Ele vai ser candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Você, carioca, vota ou não? Já no Rio de Janeiro, para o Senado ou para o governo, tem Romário, que mais uma vez vai se arriscar nas eleições. Dizem que o baixinho, se não chegar, chega muito perto. Será que vai ter gol? Na linha do futebol, também teremos Wanderlei Luxemburgo, ele que foi técnico do Palmeiras, de muitos times brasileiros, e também em seleções vai ser candidato a deputado federal pelo PSB em Tocantins. Você, doutor Tocantins, vota em Wanderlei Luxemburgo, porque Marcelinho, carioca, craque do Corinthians, um dos ícones do Timão, será candidato a deputado federal pelo PL por São Paulo. Marcelinho já disputou outras eleições e está do lado do presidente Jair Bolsonaro. Dinei, também do Corinthians, vai ser candidato a deputado estadual pelo Republicanos, partido da Igreja Universal por São Paulo. Ele já fez muita coisa na Record, o público sabe. Diego Hipólito, ex-ginasta, será candidato a deputado estadual pelo PSB do Rio de Janeiro. Diego também já disputou outras eleições e aí, mais uma vez, entra no pleito. Quem está chegando pela primeira vez é Maria Paula, ex-caceta e planeta, vai ser candidata a deputada federal pelo União Brasil pelo Distrito Federal, lá em Brasília. E a galera de lá vai votar? Elisângela Atriz Global foi convidada para ser candidata a deputada federal pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, pelo Rio de Janeiro, mas ela não se pronunciou sobre o convite. Quem também recebeu o convite foi Regina Duarte, ex-atriz global, a ser candidata a deputada federal pelo PL de São Paulo. Será que a turma de São Paulo e do Rio votaria em Elisângela e Regina Duarte? No Rio, quem também vai ser candidato e era da Globo é José de Abril, que se for candidato se despede da TV Globo, que a Globo não aceita. Nem Regina Duarte, nem Elisângela, nem José de Abril, depois que foi candidato. Marcos Uchoa trabalhou por 39 anos na Globo e agora vai se arriscar a ser candidato a deputada federal pelo Rio de Janeiro para trabalhar pelos esportes. Vamos que tem até a escravizaura. Lucélia Santos, atriz de várias novelas, vai se arriscar a ser candidato a deputada federal pelo Podemos no Rio de Janeiro. Você do Rio, tem muitos candidatos famosos. Em São Paulo, o Senado será disputado pelo Datena, apresentador da Band. Não sei se na Band vão aceitá-lo de volta caso não dê certo o resultado das eleições. E você de São Paulo, vota no Datena? Bom, em São Paulo também tem o Chiquinho Scarpa, playboy, um dos homens mais ricos do Brasil, vai ser candidato a deputado estadual pelo PSD de São Paulo. Nessa lista tem também o Kid Bengala, aquele cara super famoso pelos filmes adultos. Ele vai ser candidato a deputado estadual pelo PTB de São Paulo. Não é a primeira vez que o Kid Bengala disputa uma eleição. Vamos que a lista é rapidinha e chega no Tiririca, o palhaço Tiririca, que vai ser candidato, mais uma vez, a deputado federal pelo PL, partido de Bolsonaro. Bom, ele disse que ia abandonar a política, mas até agora, bom, até agora continua fazendo rir. Marcos Pontes foi o astronauta brasileiro, está do lado do presidente Jair Bolsonaro e é candidato a deputado federal pelo PL de São Paulo. E aí, vota ou não vota? Tami Miranda, um dos vereadores mais votados da cidade de São Paulo, deve ser candidato a deputado federal. Por enquanto, ainda sem partido. Vota no Tami, sim ou não? Me conta. E olha só, quem está estreando como candidato nessa eleição é Jacira Santana, a mãe do Gil do Vigor, que vai ser candidato a deputado federal pelo PT de Pernambuco. Bom, muita gente feliz com essa história. E, para encerrar, o mendigo garanhão, acreditem ou não, recebeu muitos convites para ser candidato a deputado federal pelo Distrito Federal, Brasília. E aí, você vota no mendigo garanhão, você quer de Brasília, sim ou não? Ficou faltando o que famoso nessa lista? Bom, muita gente ficou feliz, alguns vão aparecer ainda e a gente atualiza aqui no seu, no nosso bloco social. Um beijão, tchau, tchau.